Eu vou atirar Ela ouça na minha Ouça com vontade Ela ouça na minha Ouça com vontade Fala aí pessoal, beleza? Esse aqui é o Jax com mais um vídeo Esse aqui é um vídeo bem rapidamente Só pra avisar algumas coisas pra vocês Pra explicar algumas coisas pra vocês Porque o canal tava sem vídeo Desde bastante tempo, sem vídeo o canal estava É porque eu tava passando por uma semana de provas De provas finais da faculdade Então tava bem foda de conciliar o canal Com essas provas, porque eu tinha que estudar pra caramba E também eu tinha que fazer vários trabalhos Então tava bem complicado Pra gravar vídeo, postar vídeo E fazer os bagulho aqui no PC Tava bem chato Então eu optei por passar por uma semana Sem postar vídeo, alguns dias sem postar vídeo Pra ficar meio que certinho Na faculdade, pra mim não ficar de prova final Não ficar de recuperação e não perder mais tempo Com o vídeo Então as provas finais estão acabando Eu acho que essa é a última semana agora que vai ter de prova final E também eu acho que na próxima semana já é férias Então vai ser bem da hora Pra focar no canal E continuar com o canal Com os vídeos no canal E com as lives também Galera, que eu sei que vocês curtem bastante as lives E eu também queria Avisar que o canal vai estar passando por algumas mudanças Em relação aos vídeos de jogos Cara, eu quero focar bastante em outros jogos Agora é sério Eu quero focar bastante em outros jogos Como o CSGO Que eu tô jogando pra caramba Mas eu não vou deixar de jogar o PB também Que é um jogo que eu curto pra caramba O PB também tem o Bloodstrike Que também tem no canal E também vai ter outros joguinhos da hora Que eu tenho na minha Steam Que eu nunca joguei, cara Então eu vou estar focando bastante Em vários jogos variados Pra quem curte o canal Quem realmente gosta do canal Quem gosta do conteúdo E não gosta somente do PB E sim da zoeira Que a gente faz em todos os jogos Então é basicamente isso, galera Não tava tendo vídeo Porque eu tava em uma semana de provas Só que quem faz faculdade sabe Como é foda quando o cara tá em semana de prova Que você tem que se matar pra estudar Que você não estuda O semestre todo E quando chega nas provas Você fica se matando pra estudar Pra tirar uma nota alta Pra não ficar de prova final Nem de recuperação De recuperação não Não tem recuperação, né, mano? Pra você não ficar de prova final Então, olha, é basicamente isso Tamo aí Tamo na de volta Ativo no canal Essa semana agora Que vai vir agora Provavelmente vai ter vídeo todo dia Eu vou tentar ao máximo Posso dar vídeo todos os dias Pelo menos um ou dois vídeos todo dia Então é isso, galera Espero que vocês curtam o canal aí Nova fase no canal E vai vindo vários jogos da hora aí Como CSGO Vou tentar gravar bastante CSGO Competitivo de CSGO Que eu jogo pra caramba Que eu curto também Também Bloodstrike também Tô jogando bastante também Bloodstrike no jogo da hora E Point Blank Como sempre vai ter no canal aí Várias ruedas Vários como o seu cara mais FTP da sala E algumas séries que vocês curtam também E também comenta aí, galera Alguma coisa que você quer que mude no canal Que você quer que vê no canal Que você acha da hora no canal Que quer que volte também Eu não sei Comenta aí, galera É nóis Valeu, falou, um abraço Até o próximo vídeo E fui Acho que a minha voz tá um pouco zoada Mas é porque eu tô com uma gripezinha Meu nariz tá um pouco entupido Mas é isso Valeu, falou, galera É nóis Clã, tamo junto Deixa aquele seu like Pra fortalecer aí Que eu sei que você tá comigo no canal Então deixa aquele seu like Fortalece pra caramba É nóis Valeu Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau